A comunidade intermunicipal do Médio Tejo deu um passo que poderá ser decisivo na criação de mais e melhor habitação na região. Esteve em causa a assinatura de um protocolo entre a Sint e o Iru, sessão presidida pela Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, assim como pelos Presidentes das Câmaras do Médio Tejo, num sinal demonstrativo de que a região caminha num só sentido. A cerimónia decorreu na sede da comunidade, em Tomar. Ana Bela Freitas, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, deixou claro que o papel da entidade passa por assumir as funções de pivô de todo o território, dando conta dos números que estão associados a este protocolo. O investimento, esse, ronda os 148 milhões de euros e significa a construção de 1.132 habitações. Sra. Ministra, a questão da habitação, para nós, os 13 autarcas, sempre foi essencial, tanto que na estratégia que nós temos já desenhada para o atual quadro comunitário de apoio, colocámos um eixo estratégico que é a promoção de condições de atratividade residencial, por via da habitação de qualidade, regeneração e reabilitação urbana e patrimonial. Este eixo, este objetivo geral, concretiza-se num objetivo específico, que é estruturar políticas de habitação atrativas e diferenciadoras. E é aqui, na concretização deste eixo, deste objetivo específico, que surge a assinatura deste protocolo. E, portanto, estamos já, mesmo antes dos avisos todos do 2030 para outras áreas, estamos já a trabalhar na concretização da nossa estratégia no atual quadro comunitário de apoio. Sabemos que é financiada pelo PRR, mas o que é importante é que estamos a trabalhar para o território. Este protocolo, para nós, abrange 1.132 habitações, num investimento global de 148 milhões de euros e não temos dúvidas de que vai marcar aquilo que é a atratividade do nosso território, porque mesmo para atrairmos investimento, das primeiras questões que os investidores nos colocam é como é que é a questão do parque habitacional, porque tem que trazer trabalhadores, tem que atrair trabalhadores e, portanto, há aqui, digamos, uma pescadinha de rabo na boca e, portanto, estamos a resolver esse assunto. É certo que os 13 municípios, a par deste protocolo que estamos aqui a assinar, estão a desenvolver as suas estratégias locais de habitação para dar resposta ao primeiro direito e isto surge como complementariedade às estratégias locais de habitação. Não posso deixar de referir que traz aqui também uma responsabilidade acrescida para a comunidade intermunicipal. A comunidade intermunicipal vai aqui assumir-se como pivô, sobretudo entre o Iru e os municípios, porque cada município vai, no seu território, operacionalizar aquilo que são as habitações que estão nos seus territórios e, portanto, a comunidade intermunicipal, é mais uma competência, digamos, que colocamos em cima da comunidade intermunicipal, vai servir de pivô entre os 13 municípios e, como eu disse, o Iru. Mas estou certa que a equipa, e permitam-me aqui um reconhecimento público, a equipa que a comunidade intermunicipal tem pode ser pequena, mas é muito, muito competente. Aliás, dizíamos há pouco, nós estamos habituados na comunidade intermunicipal a ser dos melhores executores na região centro de fundos comunitários e, portanto, vamos continuar a ficar no pódio naquilo que vai ser a execução deste PRR e deste protocolo que vamos hoje aqui assinar. António Gil Leitão, presidente do Conselho Diretivo do Iru, falou de um grande desafio face a um problema que catalogou como grave. Ficou justificada, desta forma, a assinatura deste protocolo com números relativos aos custos de arrendamento de habitação em Tomar. Todos nesta sala temos consciência de que existe um problema habitacional, que o problema habitacional é grave e precisa de respostas e de medidas. Sabemos também, e creio que todos nesta sala, que o reforço do parque habitacional público é a medida que nos conseguirá resolver, não apenas no curto prazo, mas também permitir dotar-nos de todas as condições para enfrentarmos futuras situações semelhantes àquelas que temos. É, aliás, por isso que no PRR, o que o PRR na componente da resiliência tem uma forte componente de investimento da habitação e é esse instrumento financeiro que nos permite estar aqui também presentes. Mas podíamos, de facto, ter ficado por aí, mas demos um passo em frente. Não nos limitámos apenas a concordar no diagnóstico e demos o passo seguinte que foi termos a consciência de que poderíamos tentar executar o PRR cada um por si, de forma isolada, mas o passo que aqui foi dado, e eu estou à vontade porque, de facto, não tive intervenção na preparação deste protocolo, foi um passo inteligente de ambas as entidades. Perceberam, em primeiro lugar, os municípios que unindo-se em torno da sua comunidade intermunicipal seriam mais fortes, teriam mais capacidade de fazer mais e de responder a mais pessoas, e a comunidade intermunicipal também teve essa inteligência de perceber que, junto do Governo e junto do Iru, ao dar este passo, promovendo este protocolo, poderia também, ainda com os poucos recursos que tem, e isso é uma nota que nos une a todos também, mas com esses poucos recursos, fazer mais. E juntando os nossos recursos todos, da Câmara, da Comunidade Intermunicipal e do Iru, poderemos, de facto, chegar a mais pessoas e é esse o grande objetivo. Como a Sra. Presidente já disse, este protocolo enquadra, no fundo, o relacionamento que, a partir daqui, será desenvolvido entre a comunidade intermunicipal e os municípios e o Iru, tem previstos cerca de 1.100 habitações, num total de investimento de cerca de 148 milhões de euros, é, de facto, um projeto ambicioso, mas é também um projeto absolutamente necessário. Numa pequena pesquisa que fiz, encontrei, na área desta comunidade intermunicipal, 42 apartamentos para arrendamento. Em Tomar, T1, 900 euros, T2, 1.200, T3, entre 800 e 1.200. Portanto, o problema existe e nós precisamos de, rapidamente, passar deste protocolo para os acordos e deles passar para as obras e, rapidamente também, que é um grande desafio que todos nós temos e que não podemos esconder, passar para a fase final, que é a entrega das casas às pessoas, porque, de facto, é para as pessoas que estamos aqui e para resolver o problema das pessoas. Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, falou de uma prioridade para garantir um direito consagrado a mais famílias. A governante destacou que o acordo virá permitir construir mais de mil habitações. Nós hoje assinamos aqui um protocolo para mais de mil habitações, que, no fundo, vem complementar um trabalho que todos os municípios têm estado a fazer também nas suas estratégias locais de habitação. Nós começamos, quando construímos as políticas de habitação, a lei de bases, a nova geração de políticas de habitação, e dizemos habitação muitas vezes, nós construímos-la olhando para as necessidades, primeiro para esta visão universal de acesso à habitação. Isto implica que nós olhemos para o nosso território e consigamos perceber quais as necessidades, as diferentes necessidades e os diferentes instrumentos para isso, para ser concretizado este direito à habitação. E, no fundo, quando nós construímos a nova geração, o primeiro direito, a Bolsa de Imóveis para Arrendamento Acessível, quando priorizamos no PRR o investimento em habitação nestas duas linhas, quando fazemos este trabalho, quando também lançamos este desafio aos municípios de ser parte ativa, para não dizer a grande parte ativa da concretização deste direito fundamental, nós estamos a querer concretizar, efetivamente, aquilo que vamos idealizando e aquilo que é um princípio constitucional e que está na lei de bases, que é o acesso universal à habitação. E nada disto seria possível, eu já o disse, mas é importante voltar a dizer, nada disto era possível se não tivéssemos os municípios com o braço armado neste trabalho. Os municípios são os que conhecem melhor a sua realidade, são os que conhecem melhor as necessidades, são os que conhecem melhor as respostas para as necessidades da população e a especificidade da sua população e são aqueles que conseguem, de forma mais eficaz e mais próxima do território, concretizar as políticas, a construção, a reabilitação e esta resposta também social junto das famílias. Agora, o Estado não pode ser uma parte externa, uma parte completamente desfasada deste que é um objetivo e deste que é um princípio fundamental para os municípios. E esta é que é a grande diferença ao longo dos últimos anos no que estamos a concretizar, é nós sermos verdadeiramente parceiros nesta política habitacional, nesta garantia de tratarmos a habitação como tratamos a educação, como tratamos a saúde. E é esta também a parceria que está presente neste protocolo. Este protocolo é muito ambicioso, representa um trabalho muito interessante feito pelo município de identificação de terrenos e edifícios públicos e edifícios privados para poder colocar ao serviço da população, também num tema que tem sido bastante comum nos últimos meses que é a utilização do nosso património de veludo, que efetivamente é uma responsabilidade nossa colocá-lo ao serviço da população, mas tem aqui um trabalho muito importante e muito ambicioso de identificar este património, identificar essas necessidades e nesta parceria que será uma parceria entre municípios e Iru, podemos ser capazes até 2026 de concretizar este investimento. Não teremos resposta, as respostas todas concretizadas até 2026, até porque as necessidades vão muito para lá daquelas que são as respostas de torno ao PRR. Mas este é um caminho, não apenas temporal, mas é um caminho que temos que traçar, que temos que concretizar, ninguém nos perdoaria que nós não conseguíssemos concretizar com o investimento que temos e com este instrumento que é um instrumento novo e que nunca obtivemos de financiamento comunitário, que não conseguíssemos concretizar isto no território. E por isso são estes protocolos que também nos permitem ter a certeza que este é mesmo um compromisso coletivo, que esta é uma vontade dos municípios e que será uma realidade em 2026. Para lá de 2026 estamos nós também aqui, e esse também é o compromisso que nós deixamos aqui aos municípios, para lá de 2026 é importante continuarmos a focar e a estudar novos instrumentos para que esta política não seja uma política de curto prazo, seja uma política pleno que fique no território e que a cada momento se ajuste às necessidades do território e aqui também assumindo aquela que é a nossa responsabilidade enquanto Estado, temos que ser capazes de continuar a trabalhar, ainda com o PRR em concretização, mas sermos capazes de trabalhar em novos instrumentos de financiamento. Mas permitam-me também aqui uma palavra ao papel da CIM, que não deixa de ser esta junção dos municípios, mas a CIM, enquanto pivô desta articulação, é realmente um… nós temos estado a… aliás, eu fui dizendo a importância de trabalharmos nesta lógica de comunidade intermunicipal, porque na verdade nós vamos conseguindo olhar nesta parceria para um trabalho conjunto entre municípios e de que forma é que nós podemos ser complementares nesse trabalho, por isso é que esta complementariedade é também importante e por isso ressalvar também o trabalho da CIM, de ter pilotado este protocolo, esta identificação, pondo-nos prazos mútuos, porque eu também tive o meu prazo, que era para hoje estarmos hoje aqui a assinar este protocolo, é importante, isto faz também parte deste compromisso coletivo e ressalvar realmente a importância de termos aqui todas estas vertentes, todas estas entidades não trabalhem em equipa em prol do direito à habitação e em prol de tantas e tantas famílias.